É um sistema, no meu ponto de vista, ideal, certo, né, que foi demonizado pelas elites dominantes, pela chamada burguesia, né, dizendo que comunista é maldoso, que comunista é isso, que comunista é aquilo, mas eu acho que o comunismo é tirar o dinheiro dos mais ricos e dar pro mais pobres, eu sou totalmente comunista. Massa, tiozinho, gostei do tiozinho, não é bem isso, tiozinho, mas gostei, cara, gostei da, 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 entendeu? Bom, eu sou totalmente comunista, ali o tiozinho, quando eu vejo, cara, pô, do caralho o tiozinho, hein, caralho, camarada, não interessa, é tirar dos ricos da boa, mas é isso também, um pouco, também não tá, também não tá, também, né, tá errado não tá, né, porque se, entendeu, vamos expropriar a burguesia, então vai tá tirando e vai dando pro trabalhador, então, na real, também tá certo o que o tiozão falou, vamos falar certo, tá certo também o que o tiozão falou, tá errado não tá, né, errado não tá. É isso aí, cara, o tiozinho é o, é isso aí, cara, é isso aí, é isso aí, então, talvez um pouquinho preciso, mas tá de boa e seguinte, nota 10 pela desenvoltura do tiozinho, entendeu, o tiozinho disse aqui, nós é comunista e é isso mesmo, entendeu, né, com firmeza, olhando pra frente, é isso mesmo, não gostou, cai pra dentro. O comunismo, o que eu sei, é que é uma teoria social que tenta contrapor as contradições do capitalismo, que pelo que a gente vê, só andar na Avenida Paulista, você vê o tanto de gente na rua, bom também não é. Não sei se eu afirmo se ele é a melhor opção, mas que com certeza foi algo importante pra gente ver que o capitalismo não é bom e que deve ser superado, isso ele foi.